Bom, estou aqui com o Guilherme, goleiro do Portuários, que hoje infelizmente acabou perdendo nos pênaltis contra o Premier aqui pela final prata da Copa Fair Play de futsal. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa partida aí e a sua análise. Bom, a partida foi boa, né? Minha análise é que tinha que ter mais chance de gol, né? Que eles erraram e a defesa precisava melhorar ali os zagueiros. Vocês tiveram aí boa parte do jogo na frente do placar, no final acabaram tomando empate e depois acabaram perdendo nos pênaltis. Você acha que faltou um pouquinho de atenção pra equipe aí no finalzinho? Claro, faltou um pouco de atenção sim pra equipe. Mostra aí pra gente a medalha de vice-campeão. Vai querer dedicar essa medalha aí pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai e toda a minha família.